Eu assumi um compromisso comigo mesmo que eu conseguiria montar um computador para estudar e trabalhar gastando no máximo mil reais. E olha só, eu consegui! E eu vou falar com vocês sobre isso neste vídeo, para ajudar você a montar o seu computador para você poder estudar e trabalhar em 2021 gastando pouco. Fala, Tec! Hoje vamos continuar a falar do Raspberry Pi e como você pode montar um computador em 2021 para trabalhar e estudar gastando no máximo mil reais. Eu já montei o nosso Raspberry aqui do TecZoom, do Bunker TecZoom. Ele já está até com o webcam, já está bonitinho. Ainda faltam alguns detalhes estéticos, mas ele já está funcionando, ele já está rodando. No próximo episódio nós vamos para o sistema operacional. Aí eu vou mostrar para você como instalar um sistema operacional no Raspberry Pi 4 e também como configurar a webcam e tudo mais. A ideia hoje é mostrar para vocês todos os módulos, componentes e periféricos que eu comprei e como eu cheguei no valor de mil reais. Na verdade, ficou faltando ainda 20 centavos para bater mil reais. Então o nosso custo hoje, no dia de hoje, está em 999 reais e 79 centavos. Então são 21 centavos para chegar a mil reais. Mas é um computador funcional que vai servir para você estudar, trabalhar, para você aprender programação, para você acessar o Zoom, para você acessar o Google Class ou qualquer outra plataforma da sua escola, do seu colégio ou da sua faculdade. E também participar de reuniões em tempo real, ao vivo, porque tem uma webcam integrada a este computador. E agora você vai ver como eu montei este computador gastando menos de mil reais. E também vou deixar os links aí na descrição para você ver os preços e, se você achar legal, comprar também e montar o seu Raspberry Pi. No próximo vídeo, como eu falei, nós vamos para o sistema operacional. Mas se você ficar na dúvida de como montar, de como colocar a placa dentro do case, como ligar a webcam, deixa nos comentários. Porque daí eu posso fazer um episódio só para mostrar para vocês, demonstrar para vocês, amigos e amigas techers, como juntar tudo para, no final, você ter um computador completo como esse aqui. Tudo que eu comprei, gastei, para montar o computador para estudar e trabalhar em 2021, até agora, no dia de hoje, foi 999 reais e 79 centavos. Então, falta 21 centavos para bater a nossa meta ali, o nosso limite de mil reais. Então, beleza, é um computador até mil reais para estudar e trabalhar. Esse valor vale, tipo, na data de hoje, porque tudo vai variar conforme o dólar, se o dólar cair, o preço dá uma caída, se o dólar subir, o preço dá uma subida. Mas o interessante é que mesmo se subir ou descer, a gente vai continuar nesta faixa, porque eu acho que não vai mudar muito disso. Então, o importante é que, até este momento, até hoje, o valor deste computador completo, com webcam, teclado, mouse, fonte, case e tudo mais, é 999 reais e 79 centavos. Olha que sensacional! O mais caro no computador é o teclado e a placa. Então, é por isso que eu quero começar por estes dois itens. O monitor, eu achei um de 18.5 polegadas, com HDMI, já de LED, bonitinho, da Philips, na Amazon, por 418 reais. Foi o mais barato que eu encontrei até agora. Pode ser que a gente encontre até um por 400, por 300 e pouco, mas pelo que este aqui tem de recursos, eu achei bacana. Então, 418 reais é o preço de um monitor para o seu computador, para estudar e trabalhar em 2021. Então, anota aí, 418 reais. Depois, vem a placa do Raspberry Pi, modelo Pi 4, que é a última versão, de 2 gigas. É a mais barata, porque tem a de 1 giga também, mas eu não recomendo. Então, a mais barata para a gente é a de 2 giga. Também, na Amazon, eu achei por 379 reais. Ótimo preço! No mercado livre, não tem nenhuma por este valor. Pelo menos, até o dia, até hoje, que eu consultei, que eu pesquisei. Então, é um ótimo valor. É uma placa original do Raspberry Pi 4, modelo B, de 2 gigas. Que é exatamente essa que eu tenho aqui também. Então, 379. A gente vai para o teclado. Teclado da Multilaser não é o melhor do mundo, não é mecânico, não é nada, é de membrana. Só que é 24,90. Preço ótimo, é para estudar, é para trabalhar. Então, você não precisa de um teclado super moderno, cheio de RGB, de LED, porque você quer um teclado básico. Então, eu encontrei este por 24,90. Preço ótimo também. E aí, nós vamos para o mouse. Olha só, eu encontrei este mouse também da Multilaser. USB, igual ao teclado, então é com cabo, por 9,99 reais. Então, beleza. Um mouse barato, mas que serve muito bem para aquilo que a gente quer, que é estudar, trabalhar, enfim, fazer uma ou outra coisa ali, navegar na internet. E aí, agora, as próximas, os próximos itens, eu encontrei o melhor preço no mercado livre. Além dos links aqui para a Amazon, do Mercado Livre também está aí embaixo na descrição. Então, é só clicar, conferir, e aí você pode pegar o nome, consultar, de repente aí em uma loja perto da sua casa é mais barato. Então, tem tudo isso também. No primeiro item do Mercado Livre é o nosso cartão de memória. Tem que ser um cartão rápido, porque você vai usar este computador para você escrever, para você ler, para você acessar. Então, quanto mais rápido, quanto melhor o microSD, o cartão de memória que você tem dentro do Raspberry, melhor. Eu recomendo essa linha Ultra da SanDisk, que eu uso sempre. Todos os meus equipamentos aqui usam esse tipo de microSD, de cartão de memória. Nunca tive nenhum problema, nunca deu nenhum galho. Então, eu recomendo ele. Eu recomendo também que seja, no mínimo, 16 GB, porque você vai utilizar este cartão de memória como se fosse ali o HD, o SSD do seu computador. Então, quanto maior, melhor. Mas, para a gente se manter no nosso orçamento, eu estou pegando um de 16. Se você estiver um pouco apertado aí no orçamento, pegue um de 8 e compre um pendrive para servir ali de HD externo, de armazenamento externo, para não ficar preso ali em 8 GB, só que é pouquinho. 16 já começa, né? É pouco, mas já começa a ficar interessante. Porque a ideia é que você salve poucos arquivos. A maioria das coisas você faça direto na nuvem. Então, este aqui é o nosso microSD, nosso cartão de memória. R$30,90 no mercado livre. Link aí na descrição. Daí a gente vai para o case. O case é como se fosse o gabinete do seu computador. É o gabinete ali do Raspberry Pi. O legal deste aqui, que eu achei por R$28,00, é que já vem com o cooler. Ótimo, porque conforme você vai usando o seu computador aí, ele pode esquentar, a plaquinha esquenta. Mesmo ela não sendo de alto processamento. Mas é legal você ter um cooler. Este aqui, que eu tenho montado, bonitinho aqui, também tem cooler. Então, eu achei legal este case. Por este preço, e já com cooler, sensacional. E compatível com o Raspberry Pi 4. Isso é importante. Agora, a gente vai para um item muito importante, que é o cabo HDMI. É onde, né? É pelo cabo que você faz a conexão de vídeo. Entre o seu computador Raspberry Pi, com o monitor que a gente já viu lá atrás. Ele tem, né? O Raspberry Pi trabalha com micro HDMI. Então, em uma ponta tem que ser micro HDMI. E na outra ponta HDMI normal, caso você já tenha este cabo em casa, olha aí, você já economiza R$26,39. Mas você também precisa deste item para que o computador funcione. Depois, nós vamos para a câmera. A câmera, este módulo de câmera, é a sua webcam. Que é essa coisica que está aqui. Eu coloquei em um casezinho de webcam, mas você não precisa. Você pode deixar ela ali grudada no seu monitor. Porque depois eu quero mostrar como que você coloca o case atrás do monitor. E daí você pode colar a webcam ali direto no monitor. Eu só estou usando este case aqui da câmera, né? Do módulo de câmera, porque é mais fácil. Não é nada demais, não. Só frescurinha mesmo. Isso aí não precisa. Por isso que eu nem coloquei no orçamento. Mas o módulo de câmera você precisa. É a sua webcam. Só que uma webcam está caro hoje. Então, por isso que eu optei pelo módulo de câmera de 5 MB. Então, não vai dar para você fazer vídeos incríveis. Mas vai dar para você participar ao vivo no Zoom. Ou na plataforma de educação da sua faculdade, do seu colégio, escola. E também nas reuniões de trabalho. Este módulo custa R$ 46,90. É menos da metade do que uma webcam. Mas se você tiver uma webcam aí na sua casa. Não precisa nem comprar esse módulo. Você pode usar ela também. De repente você tem uma webcam aí parada. Ou por algum motivo. Você pode usar ela, porque o Raspberry Pi é compatível. E eu vou mostrar como configura tudo isso lá para frente também. E por último, o item também que é muito importante. É uma fonte que seja USB tipo C. Porque o Raspberry Pi 4, a fonte de energia, a entrada de energia é USB C. Do tipo C. Então é importante que a sua fonte tenha este cabo. Seja compatível com esta entrada. E tenha também as voltagens corretas. Esta aqui, por R$ 35,71, também no Mercado Livre, foi a que eu achei mais barato. E que tem todos os recursos necessários para fazer o computador, o Raspberry Pi funcionário. Então está aí o nosso último item. E daí, como eu já mostrei a calculadora, se a gente somar tudo isso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove itens, dá o total de R$ 999,79 na data de hoje. Como eu comentei, pode ser que fique um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato. Mas daí você consegue dar uma economizada. De repente você já tem um webcam, então você não precisa comprar o módulo de câmera. Você já tem o cabo micro HDMI para HDMI, você também não precisa comprar. E se você tiver um teclado e um mouse aí, você também não precisa comprar. O principal mesmo, como eu falei, que é mais caro, é o monitor, que é R$ 418,00. E a placa, que é o computador propriamente dito, que é o Raspberry Pi 4 com 2 GB de RAM. Aí é R$ 379,00 mais R$ 418,00. É o custo mais alto do nosso setup. Muito bom, hein, Tecker? Olha só, conseguimos bater a nossa meta de até R$ 1.000,00 para montar um computador completo para estudar e trabalhar e até para jogar um ou outro joguinho. No próximo episódio, nós vamos para o sistema operacional. Eu vou mostrar como ele funciona, qual é o sistema operacional, porque eu escolhi esta distribuição e não a outra Linux. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso. E nos próximos episódios, eu quero que vocês também postem comentários aqui embaixo para eu poder fazer o conteúdo. Mas a ideia é que depois que eu mostrar o sistema operacional, eu comece a mostrar como você utiliza o Zoom, como você cria um ambiente de desenvolvimento, de repente você está querendo aprender programação. Então, eu vou mostrar como você instala o Visual Studio Code, como você instala o PHP, o MySQL, o Node, o Python, enfim. A gente vai aprender, vocês vão ver como fazer tudo isso também. Mas a ideia é que o conteúdo seja feito para você e com você. Então, deixa aí nos comentários o que mais você gostaria de ver, que assim eu coloco na pauta. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Moto, 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 moto. Passa, moto. Ao segundo vídeo. Vamos continuar a falar. E agora você vai ver também. E agora você... S, pode clicar e compare... E agora você vai ver também.